Tá curioso pra saber se o Açú de Oroz, o nosso grande guerreiro, aumentou seu nível nas últimas 24 horas, em especial nesse domingo de Páscoa? Então, fique aí que eu vou dizer pra você. Ao som do barco, lá no fundo e com imagens maravilhosas do nosso Açú de Juscelino Kubitschek, mais conhecido como o nosso grande guerreiro Açú de Oroz, estamos aqui neste domingo, dia 31 de março de 2024, com o nosso grande guerreiro que já aumentou este ano 61 centímetros, com informações aqui do Denox. Para Cogé, ele aumentou 50 centímetros e a gente tá aqui bem em frente às réguas que fazem a medição do nosso grande guerreiro que hoje, dia 31 de março, ele aumentou nas últimas 24 horas 10 centímetros, segundo aqui o Denox. Dados do nosso grande guerreiro, 2021, ele aumentou 2 metros e 93 centímetros e baixou 2 metros e 10. Em 2022, o Açú de Oroz teve a sua maior recarga dos últimos anos, 5 metros e 95 centímetros e baixou 1 metro e 15. E ano passado, 2023, aumentou 3 metros e 36 centímetros e baixou 1 metro e 90. E essas são informações de hoje, domingão de Páscoa, e eu quero desejar aqui uma feliz Páscoa para você e toda a sua família e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e restaure ela e te dê muita força, ânimo para continuar. E sempre que puder, dá uma passadinha por aqui na tela da TV Oasis, que a gente tá sempre postando aqui imagens como essas. Então, um cheiro no seu coração!